Fala rapaziada, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Matheus Puccini E hoje galera, mais um se não andar eu empurro hein Vamos lá Ligar a setinha pra esquerda E vamos tirar os lentos, sem enrolação Essa partinha aqui é bem movimentada O pessoal amarra bastante a esquerda aqui O pessoal amarra bastante a esquerda Esses pontos a taco que o carro dá é muito louco hein rapaziada Vou dar uma reduzida, ele vai jogar o giro lá em cima Ele dá meio que esses pontos a taco automático Radarzinho Bora casinha Vamos andar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Uma A3 ali Mas não tá querendo acelerar não Um abraço aí pra rapaziada inscrita no canal Tô respondendo comentários de todos vocês Vocês pedem bastante esse formato aqui de vídeo Se não andar eu empurro E como eu pego bastante estrada Eu consigo fazer bastante isso pra vocês Olha os pistolinhas lá embaixo Radar Radar Se você vem vacilando aqui Se lasca Que é a 90 Eles ficam pegando lá embaixo da ponte Como eu já tô acostumado a pegar esse trajeto aqui Eu já sei que eles ficam ali Porque eu tô filmando com o celular aqui na cabeça Então eu não consigo deixar o Waze ligado nem nada Tem que ser pelo conhecimento mesmo Fechou rapaziada Se gostou do vídeo deixa seu like Se inscreve no canal E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo